Prezado amigo, o tema que eu quero trazer nesse dia é um tema que mexe com as vidas das pessoas. No momento em que eu estou fazendo esta reflexão, estou acompanhando nessa data 7 de abril de 2011, as manchetes e ao vivo a televisão trazendo esse crime violento, essa tragédia violenta, onde um ex-aluno de um colégio no Rio de Janeiro invade o respectivo colégio e mata 10 alunos e fere mais de 28 pessoas, também alunos. E eu fiquei pensando, onde está Deus no meio de tanta tragédia? E eu que fui vítima também dessa tragédia, da perda do meu filho, onde podemos encontrar força para lidar com estes medos, com tragédias, desastres e ataques terroristas? Até onde podemos contar com Deus? Evidente que muitos responderiam de diversa forma, alguns mais baseados teologicamente, outros no espírito de revolta diriam palavras e de repente até não animadoras e revoltantes. mas claro que cada ação dessa tem uma reação, a cada ação tem uma reação igual e em sentido contrário. Nós somos homens e sentimos cada tragédia, como sentimos a tragédia do Japão e tantas outras. Mas amigo, Deus é o Criador do Universo que anseia para que todos nós o conheçamos. E tudo isso que está acontecendo é porque os homens se esqueceram de Deus. Os homens deixaram de conhecer a Deus. E Deus fez o Universo e por isso é que todos nós estamos aqui. é o desejo dele que confiemos, que experimentemos a sua força, a sua justiça, o seu amor, a sua bondade e compaixão. Então ele diz a todos que estão dispostos, venham a mim, vinde a mim cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Diferente de nós, Deus sabe o que acontecerá amanhã, na próxima semana, no próximo ano, na próxima década. Ele diz eu sou Deus e não há ninguém como eu. Declarando o fim desde o início. Ele sabe o que acontecerá no mundo. Mais importante, ele sabe o que acontecerá na sua vida e na minha vida e poderá ajudá-lo se você tiver escolhido incluí-lo em sua vida, em seu projeto de vida, escolhê-lo como o seu guiador. Ele nos diz que pode ser nosso refúgio, força e fortaleza, auxílio sempre presente em momentos de dificuldades. Mas devemos fazer um esforço sincero para buscá-lo. Ele diz muitos de vocês me buscarão e não me encontrarão quando me procurarem se não for de todo o coração. Mas muitos buscarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Isso não quer dizer que aqueles que conhecem a Deus escaparão de momentos difíceis. Não. Não estão dizendo isso. Não escaparão com certeza. Quando o terrorista ataca, causa sofrimento e morte, aqueles que conhecem a Deus estarão envolvidos nesse sofrimento também. Mas com eles há a paz e a força que a presença de Deus nos dá. Um dos seguidores de Jesus colocou isso de forma interessante. De todos os lados somos pressionados, diz o apóstolo, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, sim, mas não abandonados. Somos abatidos, sim, mas não destruídos. Por que que nós fazemos sempre uma leitura diferente de como se Deus estivesse extremamente preocupado somente com a nossa vida física? Mas não, amigo. Deus não está tão preocupado assim se você vai deixar de estar aqui na Terra hoje ou amanhã. O mais importante não é como você vai viver aqui. O mais importante para Deus é como você vai ressuscitar. Deus não está muito preocupado como você vai morrer, mas Ele quer saber como você vai ressuscitar. Ele quer saber como você vai estar no momento em que você foi pego de surpresa pelos reversos da vida, pelas intempéries da vida, pelas tragédias da vida. A realidade nos diz que experimentaremos problemas da vida, porém, se nós passamos por eles enquanto conhecemos a Deus, nós podemos reagir a esses problemas com uma perspectiva diferente e com uma força que não é nossa. Nenhum problema tem a capacidade de ser enorme demais para Deus. Ele é maior que todos os problemas que podem nos atingir e não somos deixados sozinhos para lidar com eles. A palavra de Deus nos diz o Senhor é bom, um refúgio em tempos de dificuldade. Ele cuida daqueles que neles confiam. O Senhor está perto de todos os que invocam, de todos que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Amigo, Jesus Cristo disse essas palavras confortantes aos seus seguidores. Não se vende dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem consentimento do Pai que está nos céus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. mas se você se voltar verdadeiramente para Deus, com certeza, amigo, Ele cuidará de você como ninguém mais cuida e de uma forma que ninguém mais pode cuidar. Mas como ficamos diante das tragédias, desastres, ataques terroristas, nós precisamos compreender que nós temos uma palavra chamada livre arbítrio. Deus nos constituiu de livre arbítrio e nós colhemos o que semeamos, as tragédias que existem no mundo são consequências das coisas que nós semeamos. Deus fez um paraíso perfeito, Deus fez uma terra perfeita, Deus fez o universo perfeito, Deus criou a humanidade com a habilidade de escolher, isso quer dizer que não somos forçados a um relacionamento com Ele, Ele nos permite rejeitá-lo e nos permite cometer atos ruins da mesma forma, Ele poderia forçar-nos a ser amáveis, Ele poderia forçar-nos a sermos bons, mas então que tipo de relacionamento teríamos com Ele? Não seria de jeito nenhum um relacionamento mas uma obediência forçada e absolutamente controlada, ao invés disso Ele nos deu a dignidade humana do livre arbítrio, naturalmente nós choramos no fundo de nossas almas, mas Deus, como você poderia deixar algo dessa magnitude acontecer? Este jovem no Rio de Janeiro entrar, pegar uma arma e sair matando mais doze adolescentes e tirando a vida de outros, sei lá, que ainda não se sabe nesse momento em que estou fazendo essa mensagem, não se sabe o número certo e tantos outros feridos, mas como nós gostaríamos que Ele agisse? nós queremos que Ele controle as ações das pessoas? No caso de lidar com os ataques terroristas, com essas crises, com esse jovem que assassinou e com tantos homicídios que acontecem todos os dias, com tantas desgraças que acontecem todos os dias, qual poderia ser possivelmente o número aceitável de mortes que Deus permitisse? Será que Deus teria um número que permitisse acontecer ou tragédia que Ele permitisse? senão nos sentiríamos melhor se Deus permitisse somente as coisas que nós queremos. Porque nós, amigo, nós não nos sentiríamos melhor se Deus permitisse somente o assassinato de dezenas ou de centenas do mesmo modo. Mesmo se Deus evitar a morte de uma pessoa, já não há liberdade de escolha, porque as pessoas escolhem ignorar a Deus, a desafiar a Deus, a viver a sua própria maneira e cometer atos horríveis contra os outros. Esse planeta, amigo, não é um lugar seguro. Alguém pode atirar em nós ou podemos ser atropelados por um carro ou podemos pular de um prédio atacado por terroristas ou qualquer número de coisas que possa acontecer a nós neste momento, neste ambiente duro chamado terra, um lugar onde a vontade de Deus não é sempre seguida, mas ainda Deus não está à mercê das pessoas, mas pelo contrário, nós é que estamos à sua mercê, felizmente Ele está sob controle. Esse é o Deus que criou o universo com suas estrelas incontáveis, simplesmente ao falar as suas palavras, haja luz no firmamento do céu e houve luz. Esse é o Deus que diz que reina sobre as nações e Ele é ilimitado em poder, Ele tem poder sobre maneira e sabedoria. Embora os problemas pareçam enormes demais para nós, nós temos um Deus incrívelmente capaz que nos lembra Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há uma coisa difícil demais para mim, eu entendo, principalmente para mim que tive perdas, o Deus de toda a humanidade, sim, alguma coisa difícil demais, homens pecadores que não entendemos como as coisas acontecem, mas Deus está no controle e Ele colhe sempre a rosa certa no tempo certo e Ele sabe porque das coisas e somente Ele o sabe porque Ele sempre quer o melhor para os seus filhos porque Ele não nos vê dessa forma como nós vemos Ele não vê o homem que padece que morre numa tragédia como nós vemos porque Ele olha e vê como uma flor que é colhida ou no seu momento próprio ou no momento antecipado porque a diferença que diferença poderia haver entre os que partiram hoje e os que partiram amanhã todos nós haveremos de passar por isso de um jeito de outro ou por uma doença ou por uma tragédia todos haveremos infalevelmente de passar pelo vale da sombra da morte por isso o salmista Davi disse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei porque tu estás comigo a única garantia de Davi era essa a única certeza que ele tinha era essa de que Deus estaria com ele mesmo na hora da morte mesmo na hora do vale mesmo na hora do deserto eu ainda assim diria para você Deus claramente diz meu conselho prevalecerá e eu realizarei todo o meu propósito e podemos obter conforto se nas nossas vidas amigos forem submetidas a ele Deus se opõe aos orgulhosos mas da graça aos humildes amigo muitos de nós não todos nós escolhemos às vezes nos desviar de Deus e dos seus caminhos comparados a outros certamente comparados a um terrorista nós não podemos considerarmos pessoas respeitáveis e amáveis mas na honestidade severa dos nossos próprios corações se tivermos que encarar Deus seria como conhecimento do nosso pecado ao começarmos a direcionar nossas orações a Deus não somos surpreendidos paralisados pelo sentido que Deus conhece bem nossos pensamentos e ações e egocentrismo nós temos com nossas vidas e ações nos distanciados de Deus nós temos amigos geralmente vividos como se pudéssemos levar nossas vidas muito bem sem ele as escolas estão tirando Deus do centro da sua discussão as telenovelas tiram Deus do centro das discussões o que se vende na mídia é promiscuidade é pecado há uma inversão de valores a sociedade está carcomida na sua egidez pelo pecado que é pecada de todas as espécies a infidelidade conjugal o crescimento da droga a apologia a droga a traição a apologia tudo que faz mal